Sejam todos muito bem-vindos ao canal que é análise, hoje Fastback Abarth 2024. Um grande lançamento, acabou de chegar, é um carro que tem uma pimentinha a mais, a grade tem um detalhe em Black Piano com a logo Abarth, não tem o logo da Fit, conjunto óptico Full LED, Lusátalos, baixa, pisca e DRL na região superior e esse aplique que lembra uma fibra de carbono e mais uma entrada funcional. Analisando ele de perfil, a gente percebe que basicamente a gente tem a mudança das rodas, temos ali o aplique Abarth, retrovisor e teto preto e temos um detalhezinho na caixa de ar. Muitos reclamavam que o aplique plástico, nas outras versões, ele era muito exagerado. Aqui ele é pintado com o detalhe em plástico natural apenas na bordinha. Ali a gente tem um limiter tradicional, então a gente percebe que é uma moldura bem mais avantajada, muitos não gostavam, então agora está aqui uma versão que talvez caia no gosto. Rodas exclusivas com detalhe em vermelho, temos aqui o disco, que pelo que eu pude notar é exatamente igual a da versão Limit, então ele não tem uma calibração exclusiva. Chave de presença, repetidor, a função de rebatimento, ainda não veio o teto solar. Aqui na traseira a gente tem muitas mudanças, a lanterna é a mesma, mas o para-choque é exclusivo, ele tem duas saídas de escapamento, o aerofole que também traz um charme a mais, ele não é muito grande, ele está na medida certa. Os difusores, as duas pontas inox, porta-malas, espaço interno entre eixos é exatamente igual. 515 litros, banco bipartido, tem ali os ganchinhos, iluminação, tem aqui também a telinha e o estepe é do tipo fininho. Tem aqui três dedos para o joelho, os bancos tem um acabamento exclusivo com as costuras em vermelho, e acabamento da porta traseira. Tem o plástico, plástico em alto relevo e recebe o couro com os pês-pontos na parte de baixo, junto com a maçaneta em black piano. O volante você já conhece do Pulse Abarth, ele tem uma pegada bem diferente, tem o couro perfurado com o couro liso, os detalhes em vermelho e apliques em black piano. O modo Poison é exclusivo da linha Abarth, acaba soltando toda a potência disponível com uma calibração exclusiva, comandos do piloto automático, do lado esquerdo os comandos do cluster, telefonia e comandos de voz. Pedal shifts, tem também os comandos de mídia na parte traseira, ajuste de altura e profundidade. Aqui você tem o acabamento premium, tá pessoal? Soft touch, com esse material que lembra uma fibra de carbono, as costuras, tem a bedzinha Abarth. Ele tem bastante plástico duro ainda, tá pessoal? Na parte superior, tem bastante plástico nas portas, mas já traz um diferencial na sua categoria, acaba sendo realmente um carro bem mais elaborado. O console, ele é mais elevado se comparado com o Pulse, tem freio somente eletrônico com auto-hold, carregamento por indução, que inclusive tem refrigeração ativa e tem espaço suficiente para você colocar um celular grande. Os bancos, inclusive, são muito bonitos, né pessoal? Ele tem as costuras para trazer um realce e tem aqui o escorpião em baixo relevo. E o legal é que a Fiat trouxe um carro diferente, exclusivo, esportivo, com detalhezinho em vermelho, tem alguns apliques em vermelho, usar Remax, mas não é nada exagerado, é um carro que não vai te cansar, você pode usar ele tranquilamente no dia a dia. 185 cavalos, 27 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. Sim, aqui você tem o T270, o mesmo que equipa o Limited by Abarth. Na verdade, aqui você tem uma nova calibração de motor mais câmbio, escapamento aliviado, tem modo Porsche, o que altera completamente o comportamento dinâmico do carro, mas não é um motor mais potente, segundo o Inmetro, 7.3 Ntanol, vai fazer 10.3 na gasolina na cidade e na estrada vai fazer 9.3 Ntanol e 13.1 na gasolina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pontos negativos do Fastback Abarth 2024 E vocês estão vendo aqui, né? Freio a tambor na traseira Ele tem freio somente eletrônico auto-hold Mas ficou faltando freio a disco nas quatro rodas Segundo ponto negativo Na verdade não é bem um defeito Mas como esse carro tem caimento cupê O espaço para a cabeça é limitado Se você vai levar um adulto muito alto Testa antes Porque o teto é um pouco mais baixo Além do espaço para a cabeça que é limitado Temos também um vidro traseiro Que tem um ângulo muito inclinado E acaba prejudicando a visibilidade traseira Quarto, último ponto negativo A falta de seis airbags Nessa categoria é um item fundamental Segundo a Fiat O airbag lateral faz a função do airbag de cortina Mas na prática a gente sabe que não é bem assim E também a gente não pode esquecer de mencionar Que seria muito bacana Se ele já trouxesse o teto solar panorâmico Ou pelo menos um teto solar Ele é um carro esportivo Com uma proposta mais arrojada Faria um grande diferencial Como dá para perceber pelo ronco mais encorpado Aqui não é um SUV de adesivo Não é um esportivado É realmente um carro que teve um retrabalho De suspensão Câmbio mais motor E também escapamento aliviado O comportamento dinâmico dele É bem mais esperto Baseado no pulso Porque eu ainda não andei nesse garotinho Mas a gente vai andar em breve Então fique atento Se inscreva no canal Já deixa esse like Porque vai ajudar bastante E você vai ficar sabendo Assim que a gente tiver os próximos vídeos Desse garotinho Temos aqui conjunto óptico full LEDs Com máscara negra Com mutação de luz alta automática E também a câmera Que vai trazer frenagem de emergência E assistente de faixa Com a correção ativa do volante Coloquei aqui na luz baixa Luz alta E liguei o pisca-alerta A lanterna traseira Além de ser muito bonita Ela é 100% em LEDs Pisei no freio Soltei Pisei no freio novamente Engatei a marcha ré Coloquei no parking E liguei o pisca-alerta Aqui no Fastback Abarth Temos um painel digital De 7 polegadas Com um grafismo exclusivo Se você já viu o vídeo Do Pulse Abarth É basicamente a mesma coisa Ele tem um grafismo Que já integra Algumas funcionalidades Da parte esportiva Força G Pressão do turbo Tem ali uma barrinha Da potência Junto com o contagiros Além disso Colocando para a direita Temos contagiros Com velocidade separado E também o modo econômico Que já tem a pegada minimalista Para baixo A parte de percurso Tripe A, Tripe B Dá para criar novos trips E tem também Aquele gráfico de consumo Toda vez que você dá a partida Ele vai trazer Essa média estimada Outra coisa interessante É o nível de personalização Lembrando Caso que eu ia esquecendo Assistência E pressão dos pneus Mas na parte de personalização Você entra aqui No menu principal E você pode por exemplo Deixar sem nenhuma informação Nos títulos Você pode deixar apagado Ou então alterar Cada um dos quadrantes Posição 1 Temperatura externa Vazio Posso deixar autonomia Posição 2 Eu posso deixar Alguma outra informação Então você consegue Ajustar isso aqui De acordo com a sua necessidade Naquele momento A multimídia do Fastback É um dos grandes destaques Hoje é uma das multimídias Mais modernas E conectadas Da categoria Android Auto É por CarPlay Sem fio Pareamento com Alexa Com Siege Você consegue dar partida remota Localizar o seu veículo Inclusive fazer Agendamento de revisões Tudo na palma Da sua mão Do celular Ou tablet A tela é grande Com formato flutuante Tem alguns botões virtuais Na parte de baixo Mídia Conforto Com os comandos virtuais Do ar-condicionado Tem GPS integrado Com atualização automática E na parte veículo Tem ali configurações Todos os parâmetros Do seu Fastback Estão presentes aqui Tem a parte de controle E também percurso Algumas informações Do combo de bordo Estão presentes aqui Está viajando Quer deixar as informações Para o passageiro Você pode estar alterando Lembrando que tem algumas informações Na parte de cima também Como horário Temperatura externa E também a temperatura Do ar-condicionado Temos botões físicos A Fiat gosta de trazer As duas opções Para o cliente Então Lá do esquerdo Astande faixa Controle de tração Estabilidade Volume Tem um som Muito equilibrado Tem um grave Bem realçado Não tem som premium Mas dá um show Em relação a Volkswagen Por exemplo Do lado direito Os comandos Do ar-condicionado Aqui você tem A parte de temperatura E apertando o botão Do centro Ele fica com fundo branco E você altera A intensidade Da ventilação O preço do Fastback Abarth 2024 Eu vou deixar na descrição Assim que eu tiver A informação confirmada Ele acabou de chegar Na concessionária Ele não foi lançado ainda O Limited by Abarth Que já está disponível Desde o lançamento Custa hoje R$ 163,590 Com essa cor Agradeço A toda a equipe Da Fiat Florença Aqui de Joinville Santa Catarina Vou deixar o telefone Do Juliano aí na tela É Joinville região Quer conhecer esse garotinho Pessoalmente Conversa com ele Ele é um rapaz Muito bom de negócio Curtiu o vídeo? Deixa o like Se não gostou Deixa o like Curtiu o vídeo? Quer receber novos vídeos? Se inscreva no canal Assim você ajuda o canal a crescer E mostra pra gente Que estamos no caminho certo Muito obrigado a todos João Carlos falando Falou